Salve, salve rapaziada, se liga só, tamo aqui com VXZ R1 rosita, rosinha, frufuzinho, já até deixei aqui ó, R1 Pro Max, meu G Pro Super Light rosa pra gente comparar aqui a cor, e temos aqui também ó, Viper Mini Signature Edition, aliás, não sei se esse vídeo aqui vai antes ou vai depois, mas se vocês não viram, em breve aqui tem unboxing desse cara aqui também. Então vamos lá, esse aqui é o R1 Pro Max colorido, que saiu recentemente aí no AliExpress, tem essas quatro cores aqui, ele tá saindo R$250, pra quem não sabe, é o melhor mouse que tá tendo aí pra comprar nessa faixa de preço, custo-benefício dele imbatível, ainda tá rolando as promoções, tem esses dois cupons aqui pra utilizar, então bora lá fazer unboxing desse cara aqui. Bom, a caixinha aqui, é aquela mesma caixinha da outra versão, vamos abri-la aqui ó, mousezinho aqui, vamos deixar ele de lado, vamos ver primeiro o que que tem aqui junto né, então aqui nessa caixinha vamos ter o que? Vamos ter, termo de lá garantia sou idiota, conjuntinho aqui de mouse fit, conjunto de grip tape pra lateral, pros botões e pra parte de trás e de cima do mouse, manual de instruções, cabo USB pra USB-C e por último o extensor USB. E agora sim, o mouse né, vamos dar uma olhada nele aqui, é um rosa bem rosa, ele é muito parecido com o G Pro Super Light aqui, eu acho que é ligeiramente mais claro, mas ainda assim é um rosa bem chamativo e ele mantém aqui ó, todo aquele padrão de qualidade que é um mouse surreal de bem feito por essa faixa de preço, tem um coach fantástico né, pra quem não sabe o coach é o revestimento plástico que ele tem, passa um aspecto muito premium. Na parte de baixo né, tem esses fits aqui que são fits muito bons tá, pra quem quiser saber mais detalhes assim, eu tenho um review desse mouse aqui né, que no caso é a versão branca aqui. Agora do conjunto de botões aqui ó, os laterais tem uma ótima tatilidade, o scroll aqui também muito bom, marcações bem definidas e os principais aqui também tem uma ótima tatilidade, não é um clique muito pesado, também não é um clique muito leve, tem pouco pre e post travel e se eu não me engano ele tá um pouco melhor aqui que a versão branca tá, vamos fazer um comparativo aqui. E bom, achei sim tá, que a tatilidade aqui dessa versão rosa tá melhor do que a versão branca tá, eu tenho a sensação que trocou o switch, mas eu não vou abrir esse mouse aqui porque eu não sei se eu vou ficar com essa cor aqui. Quando chegar as outras cores e eu me decidir qual cor que eu vou ficar, eu abro a que eu for ficar e confirmo qual switch que tá utilizando tá. Na descrição do anúncio ali do AliExpress não tá dizendo se mudou ou se essas versões aqui vem com outro switch, mas eu tenho a sensação que ele tá usando o Juan Blue Shell Pink Dot, o que deixa o botão com uma sensação menos elástica e mais crisp né, mais tátil. E bom, esses detalhes podem acabar variando de unidade pra unidade, mas essa unidade aqui parece que tá com um certo aprimoramento aqui no switch, ou no caso no botão, ou de fato trocou tá, mas eu confirmo isso pra vocês. Se você estiver pensando em comprar uma unidade hoje em dia, me parece ser que vale a pena pegar as versões coloridas aqui, ao menos que você prefira uma cor branca né. Então assim, resumidamente, ele manteve aqui o padrão de qualidade, que é excelente né, o coaching desse mouse aqui é fantástico como eu mencionei, qualidade dos botões muito boas, é o mouse que tem uma performance excelente, e se você tiver interesse em comprar, o link dele vai tá na descrição tá, em breve trago unboxing de todas as outras cores também. E do mais, é isso daí rapaziada, deixa aquele like pra dar aquela força, se inscreva no canal se você não for inscrito, e até o próximo vídeo.